Aconteceu na última sexta-feira a abertura do preparatório realizado pela Câmara e Associação da Educação. O preparatório está acontecendo no complexo escolar Nossa Senhora de Fátima na Liga, junto ao Magistério do ICRA. Nós teremos cerca de 40 dias de preparatório. O preparatório começa no dia de segunda-feira. E nos vamos estender até 3 a 5 dias antes dos testes. As inscrições começam no dia 2, para as escolas de medicina superior. A preparação vai basear-se na construção dos topos dos anos anteriores até o topo do ano de 2020. Mas o topo do ano de 2020 vai ser útil no topo, porque ainda não está disponível. Quando as instituições nos fornecerem, vamos pegar aqueles topos, vamos trabalhar neles e vamos então aplicar. Vai ser assim. Mas também, numa preparação, depende da colaboração entre o preparador e o preparado. Se o preparado perceber o conteúdo que acha necessário partilhar, trabalha no conteúdo ou conversa com o formador e venha, fazem a apresentação do mesmo. A preparação é como uma aula de uma aula convencional. Todos vocês passaste em uma carteira? Conhecem como é que é o sistema de transmissão de uma aula? Então, é nesse momento um formato que se faz os preparatórios. Só que há um incidente. O preparatório é algo específico. Porque focaliza-se no modo de estar e trabalha-se dentro com uma incidência. As inscrições ainda estão abertas. Para quem deseja, ela vai fechar no dia 13. Isso nesta terça-feira dessa semana. Então, vamos lá.